E aí galera, beleza? Aqui no meu canal, todos os meus vídeos, rapaziada Vídeo hoje, galera, eu vi só pra vocês, rapaziada, como que faz, rapaziada Um painel de TV, fica aqui no Crefism, e sim, rapaziada Mais antes, rapaziada, deixa o like, sai no canal, ativa as minhas notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram e no TikTok Que tá no link desse seu vídeo, um comentário fixado, certo, rapaziada Bom, e galera, olha que top, galera, esse painel, galera Ó, é muito top, galera, bom Primeira vez eu precisar de Laje de Quartizo, Pedra Luminosa, Margarida, Lã Preta, Vaso de Flor Laje de Hábito, Taba de Pinheiro E depois, galera, põe a pola, certo, galera? E galera, se vocês quiserem Outro tipo de plantinha aqui no Vasco, eu também põe a pola, certo, galera? Bom, galera, primeiro a minha vez eu vou pegar a Laje de Quartizo E vão colocar assim, galera, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 E depois, galera, assim, galera, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 E agora assim, galera, ó 1, 2, 3, 4, 5 4, 5, 6, certo, galerinha? E agora a minha vez eu vou colocar aqui na parte de cima, galera, ó Deixa eu colocar aqui, pronto E agora, galera, a minha vez eu vou pegar a Taba de Pinheiro e colocar aqui, galera Deixa eu colocar aqui Colocar aqui, ó E agora, galera, a minha vez eu vou colocar na medida de 4 blocos ali de cima, galera Assim, ó 1, 2, 3 e 4, certo, galera? 1, 2, 3, 4 E aqui também, galera, ó 1, 2, 3 e 4, certo, galerinha? E agora, galera, a minha vez eu vou vir aqui na parte de baixo Quebra aqui e bota a pérola luminosa aqui Depois aqui e bota aqui E aqui na parte de cima também, galera A minha vez eu vou quebrar aqui e colocar aqui E depois aqui também, certo, galera? E agora, galera, a minha vez eu vou pegar a Taba de Pinheiro e colocar aqui E vocês vão colocar assim, galera Deixa eu colocar aqui, ó Aqui E agora, galera, vocês vão pegar a lâmpada e vão colocar assim, galera Ó, um, dois, três, quatro Pera aí, um, dois, três, quatro Cinco e seis E agora, sete e oito, certo, galera E agora, galera, vocês vão vir aqui na parte de baixo Vamos pegar a taba de pera e colocar aqui Pronto, e agora, galera, vocês vão vir aqui na parte de cima Vou pegar aqui a laje de abeta e colocar aqui E depois aqui, galera Na parte de baixo aqui, certo, galera E agora, galera, vocês vão pegar a vó de folha e vamos colocar aqui E depois aqui, certo, galera, pronto E agora, galera, vocês vão pegar as pontinhas e vamos colocar aqui E depois é que certo, galerinha Pronto, e olha que top, galera Esse panel de TV, galera É muito top, galera Então, galera Se você gostou do vídeo, rapaziada Deixa o like Seja no canal Ative as notificações, rapaziada E não esquece de me seguir no Instagram E no TikTok Que tá no link desse seu vídeo E no comentário fixado Cês, rapaziada Tchau, tchau Que eu desabezo a todos vocês Tchau, tchau